Se você gasta R$1,00 e volta R$2,00, você precisa gastar R$1,00 para voltar R$2,00 milhões. Não tem como você gastar R$1,00 e esperar voltar R$2,00 milhões. Então, eu sabia que eu precisava gastar mais. Só que no quê? Tipo, literalmente, no quê que eu vou gastar mais? Não é só botar R$10,000 lá no Facebook e esperar voltar R$20,00. Eu tenho que ter um produto que aguente R$10,000 em tráfego. Sim. Então, nisso eu comecei a escalar. Então, tipo, eu começava a colocar mais verba no produto e eu percebi que teve um dia que chegou um teto máximo de escala, que era R$5,000 por dia, por exemplo. Então, tipo, eu não consigo faturar mais que R$5,000 por dia com esse produto. Mas nisso você tinha entendido também que você tinha que trocar os criativos? Exato. Só que na real eu não tinha entendido. Esse que foi a... E você trocava... Você tinha uma pré-página de vendas ou não? Ou era direto? Ah, eu não fui isso, cara. Era só para evitar bloqueio. Mas eu nem sabia que tinha que usar quiz, só por causa do bloqueio. Só que eu não sabia que aquilo afunilava o lead e não sei o quê e todos esses termos aí de persuasão. Então... Acontece que a gente estava ali colocando R$5,00 e voltando R$10, só. Colocando R$2,00 e voltando R$4,00. Colocando R$3,00 e voltando R$6,00. E nisso eu percebi que o produto tinha um teto máximo de escala, que a gente não conseguia passar daquele faturamento por dia. Legal. Nisso eu falei, cara, vamos precisar lançar mais ofertas. Daí lançamos mais produtos e começamos a gastar mais dinheiro nesses produtos. Então foi lançar mais produto, basicamente. Foi a grande verdade de chave. Gastar mais. Tá, mas o que eu preciso para me gastar mais, para voltar mais? Que não é só gastar mais ali e botar no Facebook. Você tem que ter um negócio que aguente. Toda estrutura. Exato. Então, para gastar mais, eu preciso de mais perfis de Facebook, eu preciso de mais meninas convertendo boleto, eu preciso de mais gente aquecendo meus perfis, eu preciso de mais gente rodando tráfego, mais criativos, mais produtos. E como é que era a tua equipe naquela época e hoje? Como é que foi um assunto que a gente não tocou? Pois é. Durante muito tempo foi eu e o Negão. O Negão, a gente dividiu um trabalho que eu não sei quem odiava mais, que era converter boleto, que é horrível, é chato. Daí a gente pera de assim, de anão, eu e ele. Então, o segundo era eu, o terceiro era ele, o quarto e assim por diante. Daí, cara, durante um bom tempo foi assim, né? Foi, foi. Foi até comecinho de janeiro, velho. Eu estava morando em Campinas, trabalhando em outros projetos, junto da WOLP também, que é a minha empresa, trabalhando nos projetos e, cara, do nada assim, a gente decidiu começar a delegar as coisas. Então, aí a primeira coisa foi converter boleto. Depois eu contratei uma pessoa para aquecer perfil. E nisso a empresa foi converter... Como é que você aprendeu a delegar? Cara, foi no... Você não aprendeu, você só... Eu comecei de largando. De largando. Eu aprendi a delegar de largando, que foi largando para as pessoas fazerem. E eu dei sorte, porque eu deleguei, delarguei para boas pessoas, sabe? Que, tipo assim, eu mandei para a menina uma conta da plataforma, e ó, acessa aí que os boletos vão chegar. Se vira. Foi isso. Eu perguntei, você sabe vender? Sei. Pronto. Manda as pessoas para esse link, fala para a pessoa pagar o boleto, dar uns motivos para ela pagar, e se vira. E nisso, cara, isso funcionou, mano. E nisso, para aquecer perfil também, eu gravei uns vídeos ali, entrei numa calca o cara, que é meu supervisor, hoje em dia, tipo, meu braço direito da empresa, tem acesso a tudo. Falei, cara, para aquecer o perfil, você vai apertar aqui, 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 vai mexer aqui no trelo, desse jeito aqui, e está ótimo. E o cara fez. E eu delarguei para ele. Então, a minha vida era buscar novos criativos, ajudar o negão com criar oferta, trazer oferta para a gente criar e tal, pensar, contratar cópia, contratar locutor. E avaliar se ele estava fazendo certo essa questão.